Todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Começam as emoções deste jogo. Olha o lançamento. Chocou! Gol! Que categoria, hein? Começo de jogo de sonhos. Jorge Cairo abrindo o batalho. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. E não é Cogão que pode querer e fazer como ele fez. É gol pra quem sabe. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Romário. Cruz. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou pra área. E é escanteio. Partiu pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Passou pelo marcador. Ganhou por cima de cabeça. Faltou um pontaria na cabeçada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. O time não perdeu a chance e fez um a zero. Des... Ele fez a falta. O juiz está certo. É agora. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Metida de bola por cima. Lá vem a bola pra dentro da salinha. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tem jogador em boa posição no ataque. Tentou o passe. Cruz! Gol! E que golaço! Que finalização maravilhosa! Por cobertura. Maravilhoso! Mas olha só que golaço! Por cobertura é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas pra quem faz uma obra de arte como é isso. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. Nessa sabência eles vão tentar virar. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Lançou pro companheiro. Bola. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Os dois times vão pros vestiários depois de um primeiro tempo com um gol pra cada lado. A partida está bastante interessante até agora. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. O confiança dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. Olha a batida! A batida! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. A bola saiu. Vem o passe! Isso aí é falta e o juiz confirma. Subiu alto e tocou de cabeça. O cruzamento foi bom, mas a conclusão, que beleza! O jogador tem toda a precisão no passe, no cruzamento, que ele nem precisa chegar ao fundo pra cruzar. Já é bem diferente do atacante, que acabou cumprindo muito mal a jogada. Vem a batida! E é gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço! O cara sabia tudo que ficava acontecendo. Ele ficava o goleiro, ele ficava a trave, ele ficava a bola, a namorada. Foi um golaço. E eles estão ganhando por um gol. Romário. Romário. E o time vai ampliando a vantagem. Vamos ouvir a opinião atualizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Passe perfeito no Betting, o cara que sabe fazer gol. Caixa. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Newton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Mandou a bola pro ataque. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Meteu o pico nela, o goleiro. Meteu ali pela esquerda. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. E a bola chegou nele. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca a pênalti. Agora o adversário tem tudo pra marcar. Que fase! Gol! Gol! O time desconta na cobrança de pênalti. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Esperou o goleiro cair pra jogar do outro lado. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein? Pra um final de arrepiar. O juiz um gol para o relógio e encerra a partida. Que sofoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Na era da bola de pedra lascada, Milton, já se jogava pelas pontas. É isso que ele tem que fazer, cara. Esse é um time que sabe jogar bem.